Professor, a gente ouviu, acho que está até disponível na TV Sampaio agora, os bastidores do jogo, você falou uma palavra resiliência nesse campeonato balanhense, e foi o que a gente teve dentro do jogo. Você falou dentro de um jogo, tem várias casas, e foi o que aconteceu no jogo de Sampaio diante da equipe do Cordinho, onde a gente começou o primeiro tempo um amassalador, colocando tudo em prática que você vem trabalhando no dia a dia, e já no segundo tempo, naturalmente, por questão de começo de temporada, a gente teve uma baixada ali na guarda, não sofremos o gol, só que você falou assim, a gente tem que saber ter resiliência, paciência, saber sofrer. A gente sofreu naquele momento, mas a gente conseguiu objetir o que era os três pontos. Queria que você fizesse aí uma análise desse primeiro jogo. Como é que já está essa preparação aí, já para a primeira viagem aí? Preparado para viajar de fã e gol? Estamos preparados, estou ansioso para conhecer essa logística aí, nós falamos bastante dela semana passada, acho que a palavra resiliência foi usada na preleção do jogo. Falei para os atletas, os estaduais oferecem dificuldades e desafios que vão fazer com que os nossos atletas precisam se adaptar às mudanças. Nós tivemos um adversário que conseguiu sofrer também, bem no primeiro tempo, nós tivemos chance de fazer três, quatro gols, o adversário se protegeu, o goleiro fez grandes defesas, o time produziu, isso foi muito importante, acho que o volume ofensivo me deixou muito satisfeito no primeiro tempo. E no segundo tempo, natural que o nosso time também cansou um pouco, baixou o nível de intensidade, porque nós ainda estamos com muitos atletas na segunda semana de trabalho. Então isso pesa. Porém, logo que a gente começou a fazer as trocas, o time voltou a ter controle da partida e depois no final fez o segundo gol. Agora a gente já foca direto nesse próximo desafio, que é realmente enfrentar uma viagem, uma logística diferente, um adversário que tem ambições dentro da competição também. Então a gente sabe da importância que é continuar vencendo para manter a confiança em si. Tá certo. E eu queria que você falasse agora um pouco desse calendário apertado, que bem no começo, a gente infelizmente, lembrando aí da eliminação, a gente pagou pelo calendário e ainda continuou pagando, porque como você frisou aí, tem jogador dentro da primeira semana ainda ou segunda semana de preparação. Queria saber como é que está sendo essa flexibilidade sua aí para poder conseguir manter um time, você falou 20%, agora acho que vai acreditar em uns 40%. É, a gente está subindo, acho que o importante é isso. Exatamente, o importante é a evolução, acho que a gente conseguiu ter uma grande evolução no primeiro jogo para o segundo, o primeiro tempo da nossa equipe nessa última partida mostrou isso, um volume de jogo, um controle da partida, a gente está aí fisicamente ainda se adaptando um pouco ao modelo de jogo, que eu trabalho com muita intensidade, os atletas estão se adaptando, nessa segunda semana de treino, já foi muito produtiva. Para o torcedor que está aí em casa, a gente tem um controle de GPS nos jogos e praticamente dobrou do primeiro jogo para esse o número de ações intensas e sprints da nossa equipe. Por isso que eu falo, se a gente tivesse tido a oportunidade de jogar aquele jogo da pré-Copa do Nordeste nessa segunda semana de treino, a tendência do jogo de qualidade, de volume, de intensidade do Sampaio Correia seria outro e provavelmente o resultado seria outro. Então a gente lamentou, porém agora viramos a página e temos esse grande desafio que é enfrentar uma sequência de jogos e aí prejudica um pouco o nosso treinamento, porque quando você joga quarto domingo e quarto domingo você não treina, você só regenera e recupera os atletas. Então agora a gente vai ter que ter habilidade para poder fazer essa gestão de atletas, alguns jogadores vão acabar rodando no time titular, outros atletas vão ser poupados dentro de alguns jogos, porque é importante também a gente estar atento para minimizar o risco de lesões, porque como eu falei, se o atleta está com 15 dias de preparação, ele ainda não está apto para jogar quarto domingo e quarto domingo. Então a gente vai ter que ter muita atenção junto com a comissão técnica nesses detalhes e ao mesmo tempo não abrindo mão do resultado. Isso que é o grande desafio, você achar essa mescla de carga, de intensidade, de sequência de jogos e deixar uma equipe competitiva para continuar buscando as vitórias. Tá certo, professor, agora só para a gente encerrar aqui, a preocupação também é a questão dos campos que a gente vai enfrentar. Eu queria saber se muda um pouco o estilo de jogo, porque, vou usar o exemplo do Pinheiro, que a gente conhece, você vai pela primeira vez, o campo é pequeno, apertadinho, o técnico não é bom, como a gente pode dizer, o jogo muda um pouco? O Sampaio vai ser aquele jogo a bola mais aérea, vai ser aquele jogo mais cadenciado ou mais trocado? Acho que muda pela questão do técnico. Exatamente, o fator do campo é determinante para um bom jogo de futebol. Então, a gente sabe que o nosso estádio dá condições de a gente colocar a bola no chão, ter a posse de bola, jogar um jogo apoiado, um jogo propositivo, como eu gosto. E a gente, quando vai jogar no interior e no Rio Grande do Sul, também se passa por isso. Na maioria dos estaduais de futebol brasileiro se passa por isso, de você enfrentar campos no interior que não têm a mesma qualidade e que, naturalmente, nivelam muito o jogo. O jogo fica muito mais de primeira e segunda bola, de bola aérea, pouca construção por zona central do campo, que é onde eu gosto de trabalhar, estimular minhas equipes, jogar um jogo com os volantes. Então, nós sabemos que temos que nos adaptar a isso. E é, obviamente, aquilo que eu falei na palavra inicial da palestra, resiliência. A gente vai ter que ter muita resiliência, saber superar todos esses desafios que tem pela frente, que é uma logística diferente, que é um gramado um pouco diferente. E, naturalmente, o torcedor vai ver uma equipe tentando jogar dentro do que o gramado pede. Se a gente conseguir colocar o nosso padrão de jogo, ótimo. Senão, nós vamos ter que nos adaptar, porque o mais importante, não só, obviamente, é o jogo, jogar bem, mas o mais importante nesse momento é continuar vencendo, continuar somando pontos para a gente alcançar o nosso grande objetivo. E, naturalmente, o nosso padrão de jogo, jogar bem, mas o nosso padrão de jogo, e, naturalmente, o nosso padrão de jogo, jogar bem, mas o nosso padrão de jogo, jogar bem, mas o nosso padrão de jogo,